Música 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 Só pegadinha, Fred Isso Vai te dar perna. Isso Incomoda ele Boa Freire Faz a pegada cruzada Começa a sacudir Isso, levanta Isso Essa aí foi boa, hein, Freire Fica batendo na perna dele, Freire Fica batendo Cuidado Olha o equilíbrio aí Vamos Distância dele, Freire Distância, distância Boa, isso aí Faz a pecha Joelhinho no meio, Freire Isso mesmo Boa Olha o braço Tá ótimo, Freire Tá muito bom, bicho Vamos começar Levanta ele, tira ele do chão Você já sabe, é aquela da semana Domina aquele braço de lá Isso Sua mão esquerda Isso Olha o joelho Chuta o joelho dele Mantém Mantém seu joelho aí mesmo Tá perfeito Levanta Tá o cabalhota ali, Freire Cabalhota Pra trás Pra trás, Freire Vamos, moleque Só seguir ele Tá ótimo Tá bem Tá bem Vamos raspar ele aqui Domina o braço dele, Freire Domina o braço Domina o braço Arranca essa pegada daqui Do seu joelho Isso, isso Pera no quadril, Freire Pera no quadril Boa, boa Taca o braço Isso Bora, bora, bora Com calma Com calma Vamos, vamos, vamos Barça Taca o braço Taca o braço O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza! Isso! Beleza! Três pontos, Jefferson! Segura três pontos aí, no esquerdo da cabeça, não! Vai devagar agora! Já garantiu três pontos aí, ó! Esquerda, você deve gravar devagar! Vai para cima da cabeça dele, Jefferson! Isso, isso, Jefferson! Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! Ó! Ó, 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 juiz! Por favor! Ó, Jefferson! A máscara! Você vai cansar pra me dar máscara? A máscara! Esqueci de falar, porque você não vai cansar toda! Beleza! Ó, tá bom mesmo! Esquerda a cabeça, não! Já tem três pontos aí, ó! Ó, ó, ó! Ó, a câmera de braço, né, aí, Jefferson? O pescoço, tem uma câmera de braço aí, mais ou menos, aí, ó! Segura ele, vai aí, ó! O senador! Vai lá! Que mura, que dedo aí, ó! Vai incomodar ela aí, ó! Puxa a perna de dentro, Jefferson! Puxa a perna! Vai dar uma rampa na perna, aí, ó! Tá lutando faixa branca! Faixa branca, ainda tem mais uma luta! Como? É, mais, é... Puxa a perna de dentro, Jefferson! Puxa a perna de dentro, Jefferson! Vai dar uma rampa! Vai dar uma rampa! Isso, 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 aí, ó! Já começou, dá uma rampa, dá uma rampa! Vai dar uma rampa na perna, só pra soltar! Isso mesmo, Jefferson, aí, ó! Vai aí, continua! Ainda falta uns finalzinhos de braço, né? Aí, ó, aí, ó! Bota uma de guarda aí, vai! Vamos ver o braço! Deixa eu sair do braço! Vira, Jefferson, vira, Jefferson! Vira, isso, isso! Vira, Jefferson! Fica em pé, fica em pé, fica em pé, fica em pé! Fica em pé! Isso, fica, isso! Muito bom! Vai, Jefferson, vai, Jefferson! Vai devagar, calma! Esquenta cabeça! Não tinha ganho três pontos! Esquenta cabeça, não! Mantenha aí, ó! A gente tem dois e três, dois e três! Aí, pá, aí, pá! Cadê mais três, cadê mais três aí, ó! Passa, cadê mais três aí, ó! Vai, vai, estabiliza, estabiliza! Estabiliza! Aí, estabiliza! Vai, 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 vai! Isso aí, já vi isso mesmo, já vi isso? Isso, isso! Bora, 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 bora! Isso mesmo! Muito bom, muito bom! Esquenta a cabeça, não! Tá bem, beleza! Tranquilidade, aí! Incomoda ali em cima, solta sua perna aqui embaixo, ó! Ó, a pia treina em cima, aí, ó! Continua, continue, continue, ó! É só sua perna, senhor! Vai lá! Pô, seu soltador, não esquenta a cabeça, não! Vai, bora, 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 bora! Falta um minuto! Falta um minuto, só, gesto! Esquenta a cabeça, mas não! Tá, beleza! Vai, vai mantendo aí! Só informa o dele aí, pra você manter aí! Puxa bem ele pra dentro, já tava lá com as pontas aí! Puxa bem ele pra dentro, senhor! Isso, isso aí, ó! Bora, 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 bora! Segura, já, segura, segura também o dele, segura! Agora, gente, que é o caso agora, hein! Deixa não, deixa não! Segura, segura! Abre o braço! Bora, força! Segura, já, segura! Segura, já, acabou, já, deixa virar, não, deixa virar, não, isso, isso! Esparra o meu, vai, deixa não, esparra o meu, vai, não! Muito bom, Gerson, beleza! 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 O que é o nome dele? O nome dele? O de lá? É! Vitor Calasans? O outro eu peguei! É! Qual que é aqui? A de lá em dois dias! Beleza! Obrigada! Ó! Obrigado. 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 Tira o pé do quadril, Samuel. Hum... Você jogou lá no chão, lá no chão! Espitando também o Jonathan Araújo e Samuel Souza. Samuel Souza da academia, de Monoprete. Entretanto... Samuel Souza da academia? Isso. Neo tipo para você logo forte mais um Ficou na gama Você quer ir para a faixa agora? É só o que? Só o absoluto? É, faixa branca é uma punta em um lado Falta alguém na faixa É, vai, 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 vai E a faixa branca E a faixa branca É, vai, 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 vai Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Altos novos Tomei! 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 Passe, espasse, espasse Tomei! Não deixe de raspar Não deixe de raspar Traz o pescoço Ele tá assim, ô Samuel Vamos lá, conseguimos Vamos abrir, tá? Mais uma vez de chão, mais uma vez de chão Aí, desliga, desliga Desliga, desliga Desliga, desliga Desliga Vai lá, vai lá Tá bem, desliga 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 Repõe a guarda, Samuel Repõe a guarda, Samuel Samuel, explosão, Samuel Explosão agora, Samuel Pai, eu tô pegando Pai, eu tô pegando Acesse o nosso canal. Bora, sai daí Samuel, sai daí Samuel Get a juan, get a juan, get a juan, get a juan Get a juan Come on Não deixe Samuel, não deixe Samuel Repõe a guarda, repõe a guarda Põe a guarda, põe a guarda, põe a guarda, Samuel Samuel, ele quer cair, não deixe ele ir não, ele quer cair Deixando alguém que quer cair Repõe a guarda e rasta Repõe, 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 repõe Só finalizar agora Samuel Boa Samuel, isso aí, tá tranquilo A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Vamos, vamos, aperta. Pode apertar. Fica na mão. Parou! Estou a primeira, Jéssica. Calma, mantém a cobra. Esquenta a cabeça, não. Aí, ó. Isso aí, Jéssica. Vai, fica com ele. Roda com ele. Ele vai estar rodando com você. Isso aí, ó. Fica parado, não. Se você parar, você vai tomar queda. Isso, isso. Isso! Pegou, pegou. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri